Dragon Ball Spark in Zero já trouxe a maioria dos vilões icônicos para o jogo. Entre eles está o Janemba, que sem dúvida alguma é um dos vilões mais queridos e está em um dos melhores filmes da Saga Z. Então hoje eu vou testar o poder dele na ranqueada e ver se ele aguenta esse meta inicial do game. Antes de começar, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal, comentem outros personagens que querem ver por aqui e bora pro vídeo. Vou mostrar o basiquinho do Janemba pra vocês, rapaziada. Primeiramente, ele tem dois ataques ranged, tá? Inclusive esse ataque aqui do triângulo é bem rápido, então aparentemente dá pra combar muita coisa com ele, emendar vários combos. Tem do quadrado também, pra variar, também é ranged. Agora em relação às habilidades dele. Primeiramente, a gente tem um teleporte no estilo Janemba, então troca de dimensão e faz aquela animaçãozinha aparece atrás do oponente. E também tem um gritão na cara do oponente, que provavelmente dá pra você utilizar ali enquanto você tá sendo combado pra afastar o oponente. Uma coisa que eu notei, inclusive, mano, é que ele carrega o que? Até que relativamente devagar, mas eu acho que isso não vai chegar a atrapalhar. O ultimate dele é melee. Então, dois ataques ranged em um ultimate melee. A configuração dos ataques parece bastante com o Gorra do Futuro, que foi o último que eu testei. E, cara, é o Janemba, né? Janemba tem um molho. Todos os ataques dele são muito estilosos. Inclusive, eu já peguei um combo até que legal com ele, como eu falei, não é tão difícil de fazer. E emendando com o R2 Triângulo é bem rápido, não dá tempo nem do personagem sair. Então, assim, vamos tentar aplicar esse combo no PvP. Eu acho que não vai ser tão difícil jogar as rankeds e partiu. Mais uma vez, a estratégia é a mesma. Prejudica com a Videl. Destrói com o Jabena. Mano, o triste é a gente não ter o mapa do filme do Janemba nesse jogo. Se não for o mapa mais bonito do Budokai Tenkaist 3. É um dos mais bonitos. Então, mano, eu senti falta desse mapa. É muito foda. E com certeza vamos meter uma DLC com o Paikuhan. Aí é complicado. Pô, palhaçada, mano. Toma na cabeça. Você conseguiu levar esse Tapion com a Videl? Será, irmão? Esse chute da Videl é muito opi, mano. Ele é muito barato pra fazer. Não, né? Pena que não dá pra teleportar com ela, mano. Não vou deixar. Não vou deixar. Não vou deixar desarmar do Sparking, mano. Sai fora. 17, né? Se eu conseguir fazer um estraguinho... Tomou. Mano, a Videl vai destruir todo mundo. Janemba vai só fechar o caixão, tá ligado? Eu tô apelando um pouquinho, mas... Eu tô apelando um pouquinho, mas... Eu não quero perder o... Tô apelando um pouquinho? Tô! É complicado, né? Ele vai querer fazer o ult, eu sei. Tá bom, já foi. Pô, monokabe, se eu vou tentar fazer a ult do Janemba, mano. Ele tem bastante vida, pelo menos isso ajuda bastante, então... Não tem o que reclamar nesse sentido, né? Cadê o infeliz? Achei. Perdi de novo. Ah, mano. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Nem ferrado. Isso é maravilhoso, né? Isso aqui foi palhaçada, na verdade. Nossa, no alto. O cara pingou. Eu peguei ele no alto. Nossa, vai machucar muito. Vai machucar muito. Meu Deus. O Janembi é bruto. O Janembi é bruto. Convenhamos. Ah, não. Mestre Kami não, mano. Será que ele deu reforço, mano? Nem ferrando. Será que ele esquiva também? Mano, eu usei três reforços e perdi do mesmo jeito. Reforça como sempre. Ou melhor, reforça como nunca perde como sempre, tá ligado? Nossa, o Janembi é bizarro demais. Bicho é... Mano, ele é muito bom. Deu já, irmão. Vai nem ver. Vai nem ver. Mano, bruto. Interessante. Bicho é bom. Correto. Vamos ver o que dá pra fazer de novo com o Janembi. Oxi, Goku. Ih. De novo. Se eu conseguir fazer um estrago com a Videl. E o Janembi conseguir finalizar o resto. Maravilha, velho. Maravilha completa. Eu vou tentar fazer exatamente isso, inclusive. Vamos lá. Estratégiazinha básica com a Videl. Deu certo. Beleu. Será? Tá. Igualama a vida da Videl. Ou melhor, do Goku com a Videl. Meu Deus. Um, um. E a Lente já bem, né? Tem que fazer uma ultzinha, né? Pra ficar bonito. Tô tentando combar e tô... Sei lá. Combando igual a... Melhor. Não tô combando, né? É isso. O ataque mais rápido. É isso, filho. É isso. Combinho base do Jabena. Tá. Tá. Se você combar direito, ele fica ridículo. É até legal de combar com ele. Eu tenho que pegar o esquema. Querendo ou não, cara, disparado. A minha melhor personagem é a Videl. Eu sei combar muito bem com ela. Com os outros personagens já não é tão bem assim. Como eu joguei um pouco com o Gohangu do futuro, até que tô se enrolando, mas o Janin vai tentar meio complicado. Ele mate bem rápido até. Então, é satisfatório conseguir combar com ele. Mas, de novo, você tem que conseguir combar. Essa aqui é a questão. O personagem fica no chão, então... Tá safe. Excelente. Igualama a vida. Mais ou menos. O personagem fica no chão. E aí? Você Jumbo. Sempre tem que fazer isso, meio que a queimar roupa. Porque geralmente a rapaziada não tá esperando, né? Nossa, eu perdi o tempo completamente, mano. Um reforço da pausa. E aí? Jumbo. Aí, Jumbo. A única parte ruim, entre aspas, da Vidéu é ela não conseguir... Ah não, irmão. Vem com esse Ajirobi aí, vem. Só vir só. Vem com esse palhaço. Ah, ferrou. Ferrou, ferrou. Ficou minha maldita. Pronto. Resolvido o problema. Cara, o Janemba é muito imponente nesse jogo, mano. Na moral, ele é muito imponente. Design acertar e acertar muito. É muito imponente nesse jogo, mas eu vou fazer a ult. Não vou, não. Pronto. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá nas costas. Tô não. Acho que pegou, hein. Pegou, hein. Sério, mano. Ô, Janembinha. Vai matar meu Janemba, não. Vai matar meu Janemba, não. Excelente. Valeu a pena o reforço. Espera. Não, não. Só para o cais. Espera. Desesperou, hein. Dá para desesquivar, pelo amor de Deus, né? É só ver, mano. Vamos lá, vamos lá! Agora vou dar uma vez. E de novo para eu, temos a chance. Perceba! 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 Ah, não tentei carregar o bagulho pra ele ficar sem defesa. Perceba! 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 Calma, assim como vai chegar lá, né? Musquei, musquei. Vai ser lê. Voltar pro Jabé, né? Deixa eu achar ele primeiro. Nossa, mas começou a lagar muito. Meu Deus, para de lagar! Pega, pega. Sim. É muita palhaçada esse troca de dimensão, mano. Aí não, pô. Janemba versus Super Saiyan 4. 1x0 Janemba. Certo, mano. Pelo que eu tô vendo, a estratégia de jogar com Janemba é realmente focar nos combos, tá? Acho que não é uma boa ficar tentando spamar ali os especiais de ranged, porque como eu falei, ele tem uma carga de ki um pouco lenta. Então, se for pra tentar carregar o ki pra fazer alguma coisa, usa o modo Sparking e faz a ult. eu acho que vai compensar muito mais e vai ficar um pouquinho mais fácil. Aqui, né? Ó, vem, vem. Vem, né? Papelar. Perdi de novo. Meu Deus. Não vai ser legal. Já tenho... Opa, de imagens... Remanescente. Não, não deu não. Minha apelação é muito mais barata que a sua. Isso aí, vem de B mesmo. Vem de bolinha mesmo. Aperta de novo aí. Ah, eu esperei ele usar. Usei a videl pra... Melhor, eu deixei a videl pra cuidar de a Jirobe, sim. Mas tá difícil, porque, né? Tá pano igual a rapariga. Não vai errar, né? Acho que não. Errou. Acertar, hein, videl? Maldito é a Jirobe, mano. Maldito é a Jirobe. Podia deixar ele nem próximo do Janemba. Porque ele ia só... Prejudicar o Janemba. Metal Cooler? Legal, mano. Eu tenho que jogar com os calangos falando nisso, né? Tá. O bicho é estiloso. Tá, eu admito. Nunca gostei muito do Metal Cooler, mas ele é muito estiloso. Olha só. Cromado. 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 Ah, eu queria fazer um... Golpe carregado pra emendar com o Jabena, né, mano? Mas não deu. Cadê o infeliz? Tá lembra? Oh, alô. Ah, é para ficar na palhaçadinha, né? Calma aí, louco. Oh, tem muito mais aqui. Ah, é para ficar nessa, né? É isso, mano. Fica teleportando, teleporta, teleporta, teleporta. Juntou os bagulhos? Ixi, super burro. É, meu, tudo bom? É a mosca, né? Ixi. Calma aí. Calma aí, pô. Calma aí. Por favor, deixe meu Janemba vivo. Obrigado. Ah, perdi o time. Ah, tentei emendar com o Janemba de novo. Ah, tudo bem. Atiração, mano. Saideira, rapaziada, saideira. Mano, eu só queria fazer uma ultzinha do Jabena, que me ajudaria bastante para a gente fechar com chave de ouro. Cara, eu não sei se eu recomendo jogar no meta com ele. Obviamente, se você souber jogar com ele, aí eu acho que é mais interessante se você masterizar ali o personagem. Mas, a princípio, assim, tem personagens mais interessantes. Acredito eu. Veloz! Ouça, moscai. Veloz! Veloz! Hora do bom. Esse Deus é muito bom, mano. Não vai fazer nada. Tá pouca vida. Não sei se é a melhor ideia, ficar gastando tudo não, hein, irmãozinho? Tudo bem que... Olha que o Trunks cai. O maluco caiu fedendo já. Irônico. Irônico a gente usar o golpe de imagem resplandecente com o Goku. Como o Imano. Ó. Ih, ih, era isso que eu queria. E aí, loucão? Nossa, agora o maluco voou longe. Você vai perder tudo. Eu não recomendo. Pode ir do cara com o Jaremba mesmo. Ih. É, com o Jaremba. Ah, irmão. É, vou voltar pra vida dela, né? Não vou matar o meu Jaremba agora, porque eu quero fazer o U.T. dele. Tá me tirando? Ixi. Pronto. Vamos. Agora é, cozinhar o Jaremba e o U.T.zinho. Só pra finalizar, obviamente eu cozinhei ele nessa partida pra gente fazer o U.T.zinho terminar bem, pá, etc. Mostrar. Nossa, se ele desviar do Jaremba e o Jaremba ferrou. Ah, não ferrou, não. Ô, ferrou. Não sei. Ferrou nada. Acho que não vai dar pra fazer a ult, não. Talvez dê, talvez dê, talvez dê, talvez dê. Eu quero sentar pra fazer a ult, mano. Oxi! Olha o véio moscando lá. Não ia ter como. Nossa, e o cara, ó. Ele derruba e fica aqui, ó. Enfim, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já nem bem, é bem divertido de jogar. É bem divertido de combar. Ele bate bem rápido, como eu falei pra vocês. Então lembra um pouquinho o Godita Super Saiyan 4 em um nível bem abaixo. E é isso, mano. Espero que tenham gostado. Um beijo todos os personagens. Vou ficando por aqui. E até a próxima.